O corpo do ex-governador do Espírito Santo, Gerson Camata, foi velado no Palácio Anchieta, sede do governo Capixaba. Os parentes foram vestidos de brão. A mulher dele, Rita Camata, recebeu consolo da família e de amigos. Camata deixou dois filhos e marcou a política Capixaba. Ele foi o primeiro governador do Espírito Santo democraticamente eleito e exerceu o cargo entre 1982 e 1986. Ele deixa um belo legado. Primeiro para a família, né? Elas têm uma família muito bonita. A Rita, os dois filhos, a neta, o genro. Então, assim, é um legado bonito que deixa para a família. Deixa um legado também para nós, Capixabas, para os brasileiros. Ele conseguiu trazer autoestima para os Capixabas. Os Capixabas começaram a olhar para o seu estado, olhando que o estado tinha futuro. Então, é uma coisa boa que ele trouxe. Gerson Camata começou a vida profissional como jornalista e entrou para a política em 1967, quando se tornou vereador de Vitória. Já foi deputado estadual, federal e por três vezes representou o Espírito Santo no Senado. Eu diria assim, que talvez o diferencial é que ele tenha uma liderança natural. Não foi uma liderança forçada, não foi uma liderança de Marx. Foi uma liderança de um período difícil, de um período especial. Ele o exerceu com plenitude, com muita honra e nós, o Espírito Santo, perdemos hoje um grande líder. Camata inspirou, né? Camata conviveu, Camata ficou, ficou. Tanto que ele foi o melhor governador que esse estado tem, não é pela época econômica, mas pelo cidadão, ser humano que o torna a repetir toda hora, sabe? Afetivo. Não é porque a pessoa foi, é porque ela está ficando com uma marca indelével da boa política Capixabas. Obrigado.